Uma coisa que atrai muitas mulheres, mas quase ninguém percebe, é a indiferença. O que é indiferença, Cauê? É você não se importar se você vai levar um fora de uma mulher ou não. É você não se importar o que a mulher vai achar de você. É você não se importar com o resultado da sua investida. Você vai tentar chegar numa mulher e você se importa muito com o resultado. A indiferença é justamente isso. Você não liga para o que vai acontecer. Você, independente se ela aceitar ou não, você continua o mesmo. A indiferença também é o modo como você se comporta perto da mulher que você gosta. Ou quando você está com seus amigos, por exemplo, você se comporta de uma forma. E quando você está com uma mulher que você gosta, você muda o comportamento ali. Parece um robô, começa a querer fazer tudo para agradar. Você está sendo um cara ali falso, você não é aquilo que você realmente é. Então, a indiferença ajuda nisso. Porque a indiferença você age de acordo com o que você é mesmo em qualquer ocasião. Você chega numa mulher bonita para conversar, você conversa com ela ali como se fosse sua amiga de igual para igual. Porque a mulher não é melhor que você. Se ela é uma mulher extremamente bonita ali, primeiro que a culpa não é dela. É a culpa dos pais dela que fizeram ela ser bonita. Ela se cuidou ali e tal, um pouco, beleza. Mas quem fez ela foi os pais dela. Então, ela não tem culpa de ter nascido bonita. Então, não é motivo dela se achar melhor que você. E ninguém é melhor que ninguém. Então, você agindo com indiferença, você tem mais chances de atrair as mulheres. Porque elas não gostam de caras que fingem ser quem não é perto dela. Porque ela percebe que é só para agradar. Então, qual que é o significado da indiferença? É uma característica de quem se mantém tranquilo, não demonstrando preocupações, se comportando de forma indiferente diante de algo ou de alguém. Note que a indiferença não significa ser arrogante, distante, esnobe ou desinteressado. Significa apenas ser indiferente em relação à aprovação da garota. Significa também que mesmo que você ame, elogie, seja carinhoso e dê presentes para ela. Embaixo disso tudo, tem uma atitude que diz. Ah, se ela me der um fora, eu fico de boa. Não vou me abalar, eu posso achar uma pessoa a hora que eu quiser, se for preciso. Isso é sem indiferente. Não é você estar num relacionamento amando a mulher, apaixonado. Você acha que se ela te abandonar, você vai ser um lixo ali. Ninguém nunca vai ficar com você. Você precisa ficar com essa mulher para sempre, senão você não vai ser ninguém na vida. Não, cara. Indiferença é, independente se você está gostando de uma mulher, está amando, se está feliz agora. Mas caso não dê certo, você pode tranquilamente seguir a vida aí indiferentemente. Então, a indiferença é uma qualidade que atrai muitas mulheres sem você perceber. Então, seja autêntico, não ligue para a opinião dos outros, não ache que uma mulher é superior a você. E use a indiferença para você gerar mais atração em uma mulher. E a frase que eu quero deixar para você antes de finalizar esse vídeo é Você é mais forte e capaz do que imagina. E a conquista dos seus objetivos depende apenas de você. Se você quiser conhecer o meu curso Homem de Respeito, para mudar de vida com as mulheres aí, você já imaginou gerar respeito em uma mulher para fazê-la gostar de você? A gente sabe que para uma mulher ficar com a gente, ela tem que respeitar a gente. Eu desenvolvi um método de como ser um homem respeitado, um homem que as mulheres querem. É tudo em videoaula, passo a passo, um curso incrível. E eu quero que você acesse aí no primeiro link da descrição para você começar a mudar de vida aí hoje e transformar a sua vida com as mulheres, parar de sofrer. Vamos mudar galera, você é jovem, inteligente. Então entre no curso Homem de Respeito aí, faça parte de lá com os alunos que estão mudando de vida com as mulheres. É muito conteúdo exclusivo lá, totalmente em videoaulas. Então clica aí para você ver o vídeo aí, só clica para você dar uma olhadinha no vídeo. Assiste lá até o final que eu garanto que você não vai se arrepender aí na apresentação aí no link da descrição. Dá uma olhadinha lá. Beleza pessoal? Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir e mande esse vídeo para o seu amigo. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um abraço, até amanhã.